Hoje, eu pensei em recordar a vocês o juramento do método. Eu tenho colocado no nosso blog, no nosso Facebook, trechos do juramento, para não ser muito longo, mas aqui eu acho que nós podemos fazer uma recapitulação, porque este juramento, até hoje, só foi feito nas formaturas e em nenhum outro momento. E como não estava publicado em nenhum livro, e agora está publicado neste, então eu acredito que muita gente nem saiba que ele existe. E alguns tenham escutado uma vez e visto escrito nunca. Então, vamos lá recapitular. O que é mesmo que o instrutor, o empreendedor do método, se compromete perante a opinião pública, quando ele se forma, o que ele diz? Ele diz assim, note que ele não é exclusivamente do instrutor, porque o texto diz como praticante do método, ou seja, todos nós que praticamos, sejamos instrutores ou alunos, podemos, se quisermos, fazer este juramento da profissão. Como praticante do método de Rose, juro e prometo, pela minha honra e pela minha vida, dedicar todos os meus esforços para tornar-me uma pessoa melhor, melhor filho, melhor irmão, melhor cônjuge, melhor amigo, melhor cidadão. Como praticante do método de Rose, juro e prometo não fazer uso de substâncias intoxicantes que gerem dependência ou que alterem o estado de consciência, mesmo que tais substâncias sejam naturais, ainda que sejam legais. Como praticante do método de Rose, juro e prometo reeducar meus impulsos emocionais, sublimar as emoções e contornar eventuais conflitos, aprimorando assim minhas boas relações humanas no trabalho, nas amizades e na família. Como praticante do método de Rose, juro e prometo propugnar pela justiça e pela verdade. Ao ouvir uma acusação ou difamação, juro e prometo advogar em defesa do acusado, seja ele quem for indefeso por ausência. Como praticante do método de Rose, juro e prometo trabalhar com dedicação e afinco, sem esmorecimento, pelo bem-estar, segurança e prosperidade minha e daqueles que dependerem de mim, daqueles que trabalharem comigo e, por extensão, de toda a sociedade. Como praticante do método de Rose, juro e prometo ser honesto no meu trabalho e em todas as minhas atitudes, desde as mais insignificantes do dia a dia, professando em tudo a seriedade superlativa e uma obstinada honestidade. Como praticante do método de Rose, juro e prometo auxiliar os necessitados, propondo ações efetivas que possam melhorar as condições de vida dos meus semelhantes. Como praticante do método de Rose, juro e prometo ser leal, apoiar e ajudar os meus companheiros do método em tudo o que for possível, empenhando-me diligentemente. Como praticante do método de Rose, neste ato solene, proclamo o meu compromisso de honrar com amor e dedicação todos os princípios que caracterizam a nossa cultura, consubstanciando o valor de cada palavra aqui proferida. Este juramento é muito bonito, é muito expressivo, muito relevante, muito abrangente. Mas, ele não serve só para nós. É uma coisa, é um compromisso que qualquer pessoa pode fazer, mesmo não sendo praticante do método. E quando nós vemos aqui quais são as nossas propostas, uma pessoa que leia isto, não tem como ser contra o nosso trabalho. Isto é o que nós queremos, isto é aquilo a que nós nos propomos, e isto é aquilo a que nós nos comprometemos. Pronto, acabou. E agora, qual vai ser a nossa matéria de hoje? Quem vai escolher é o Manu, que vem de Portugal, e a Luciana Gavião, que vem da Escócia. Enquanto eles estão pensando, eu quero agradecer, mais uma vez, publicamente, a nossa querida Aline, pelo lançamento do Ser Forte, que foi um estrondo. Foi muito poderoso, foi muita gente. A livraria ficou atulhada de gente, não cabia mais ninguém lá dentro. A gerente ficou impressionada, não imaginava que fosse tanta gente assim. E a todos vocês também, que compareceram e que levaram seus amigos, seus familiares, seus alunos, e seus colegas, aquele colega que, ai, não posso, não posso, tem que trabalhar agora. E você agarrou pelo braço e arrastou ela para dentro, porque eu sei que houve alguns casos assim. Quero agradecer, então, a todos vocês. Foi um momento, para todos nós, foi um momento de glória, porque este livro é a única biografia que eu conheço, que é toda impressa em cores. Todas as páginas foram impressas em cores. Algumas não têm cores, porque é só texto. Mas todas as fotos que originalmente eram em cores, estão aqui mostradas no seu esplendor. E eu queria mostrar especialmente a você, duas fotos aqui, uma de Portugal e uma da Argentina, que me impressionam muito. Por isso mesmo, foram parar no livro. Uma delas é a sala de jantar. Não vai dar para a câmera pegar, mas eu vou chegar mais perto, porque esta foto merece. A sala de jantar da minha casa, em Lisboa. É a minha casa, porque é o hotel em que eu fico há muitos anos, que é o Palácio Pestana. Esta sala de jantar, estas colunas, realmente isto é espetacular. E a outra é o Salão Dourado, onde ocorreu a formatura dos nossos empreendedores do método de Rose. O Salão Dourado é do Ministério da Cultura de Buenos Aires. E é dourado mesmo. Na foto, quase dá para nós percebermos o brilho do revestimento das colunas e das paredes. O Salão é todo dourado. É bonito. É realmente bonito. E vocês merecem essas coisas. Nós merecemos. Nós merecemos elegância, nós merecemos ambientes de respeito, porque antigamente nós fazíamos as nossas formaturas em qualquer lugar. E aí o primeiro a não valorizar é o formando. Depois era a família dele, que dizia, ah, mas isso é coisa de brincadeira e tal, não é sério. Quando nós começamos a fazer as formaturas em lugares assim, e em assembleias legislativas, as pessoas todas valorizaram. Os formandos se emocionaram, os pais se emocionaram. E em todos os anos é a mesma coisa. Os pais dizendo aos filhos que se formam, eu não sabia que era tão sério. Agora eu entendi. Agora é que caiu a ficha. E a partir daquele momento, os pais passam a apoiar os filhos. Por quê? Porque havia pompa e circunstância. E isso realmente é necessário. É um rito de passagem. E esses ritos de passagem marcam a vida da gente. Por isso é importante a ambientação. É importante a roupa. É importante o lugar. É importante o rito. Vocês todos devem ter visto, uns no YouTube, outros através do Facebook, um vídeo de um violinista muito famoso, cuja entrada era disputada a tapa e era caríssima. E esse mesmo virtuose colocou uma roupinha simples, uma calça simples, uma camisa simples e foi tocar no metrô. Lembram-se disso? E durante, se não me engano, 40 minutos, ele tocou de graça e ninguém parou para assistir, a não ser uma pessoa. Uma pessoa que já o havia assistido no teatro e sabia quem ele era. A população, o povo, não deu o mínimo valor àquele violinista famoso e caro. Não deu valor por causa da roupa e por causa do lugar. Faltou o quê? Faltou pompa e circunstância. Faltou o rito. Faltou aquilo que leva as pessoas a aceitar ou rejeitar o seu trabalho. Então, concluindo. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado a todos os que constituíram à equipe da Aline no lançamento e a todos os que compareceram. Vamos ver agora as nossas questões de hoje. Manu, comece. Microfone. Mestre, eu gostava que... Sabia se você gostaria de falar sobre o código de ética e a importância que ela tem não só na prática, mas também no dia a dia. Se você gostaria de falar sobre isso. Vamos falar sim. E até foi muito oportuno, porque já começamos, não é? Com o juramento do método, nós já começamos a falar no nosso código de ética. Qual é o nosso código de ética do método? É o juramento. Agora, qual é o código de ética do yoga? Do yoga clássico? É esse que, normalmente, a ele é que nós nos referimos quando falamos em código de ética. E temos um livrinho, um pocket intitulado Código de Ética do Yoga, que trata exatamente desse tema, o tema dos dez mandamentos do yoga clássico. Vamos falar sobre isso sim. Mas lembrando o seguinte, nós não somos do yoga clássico, nós somos do yoga pré-clássico. Quando aquelas normas do yoga clássico eram desnecessárias, porque, quando os arianos ocuparam a Índia, eles modificaram uma série de procedimentos, de atitudes. Antes dos arianos, a Índia era ocupada pelos drávidas, que eram de uma civilização matriarcal, portanto, não guerreira. Era uma civilização que se dedicava principalmente à música, à arte, à pintura, à escultura, à filosofia. Não eram guerreiros. Os arianos chegaram. Cerca de 1500 a.C. ocuparam, obrigado, ocuparam aquele local, aquela região. Os arianos eram guerreiros, venceram fácil e ocuparam. Só que agora, o yoga, que havia sobrevivido à invasão, estava nas mãos de uma outra cultura. Era uma cultura de homens brutos, era uma cultura de guerreiros, de aventureiros, que largavam a sua casa, o seu país e saíam viajando e invadindo e pilhando outras aldeias, outras tribos, outras regiões. Então, nesse momento, passou a ser necessário um código de ética diferente, que é o código de ética do yoga clássico. Cerca de 1500 a.C. chegaram os arianos e a cerca de 300 a.C., foi estabelecido esse código de ética que começa dizendo a rimsa, não agredir. Mas como não agredir? Nós não agredíamos. É, nós não agredíamos. Os drávidas não agrediam. Os do yoga pré-clássico não agrediam porque não eram uma civilização agressiva, não eram uma civilização guerreira, não eram uma civilização patriarcal, mas agora, Patanjali, a 300 a.C., sente a necessidade de codificar normas para esses trogloditas. Então, ele começa dizendo, meu filho, se você quer praticar yoga, comece não agredindo os outros. E não minta! E não roube! E quando nós lemos aquilo, ficamos perplexos. E precisa dizer a um praticante de yoga que ele não deve roubar, ou que ele não deve mentir, ou que ele não deve agredir os outros? Em princípio, não precisaria dizer tal coisa. Seria um absurdo. mas na prática tornou-se necessário, porque há um fator que normalmente nós, às vezes, esquecemos, que é o inconsciente coletivo. Tem uma piada boba dos meus tempos de criança, tempos de escola, que era um cidadão que via um outro e começava a atacá-lo e dizer Manoel, você fez não sei o que assim e assim lá em Niterói. E o outro começou a argumentar. Até que num dado momento ele parou e disse espera aí, eu não me chamo Manoel e não moro em Niterói. Então o assunto não era com ele. Como piada não tem nenhuma graça, mas para ilustração do nosso assunto tem. Porque nós somos em nossa grande maioria dos brasileiros nós somos latinos. Nós proviemos de etnias principalmente de Portugal, Espanha, França, Itália, em São Paulo principalmente Itália, no Rio principalmente Portugal e não somos nem drávidas nem arianos. Mas quando nós adotamos um determinado tipo de yoga, o yoga pré-clássico, nós nos alinhamos em termos de inconsciente coletivo com a civilização drávidica. Mas outras pessoas se alinham com o yoga moderno. ou o yoga clássico ou iogas mais modernos que tem raiz no período medieval. E esse já era arianizado. Eles se alinham com o inconsciente coletivo dos arianos. E aí brasileiros tornam-se inimigos de outros brasileiros porque tanto uns quanto outros resolveram praticar yoga. porém iogas de linhas de períodos diferentes. Então um praticante de yoga arianizado agride e ataca um praticante de yoga pré-clássico insulta de fama até ameaça fisicamente. Não só ameaça. E esse outro recebe aquelas agressões e tenta argumentar meu filho nós fazemos yoga que isso nós vamos agora brigar porque fazemos yoga se não fizéssemos não brigávamos e aí entra a historinha nós não somos nós não moramos em Niterói nós não nos chamamos Manuel porque que nós estamos nessa briga ou seja nós não somos arianos nós não somos drávidas essa briga de drávidas com arianos nós não temos nada com essa briga nós a nossa etnia surgiu um pouco depois disso e a nossa mesmo essa etnia nova raça dourada que é a etnia brasileira cujas profecias do século 19 já estavam divulgando que iria surgir uma raça dourada uma nova raça raiz naquela época chamavam de raça hoje a gente chama de etnia nós nem existíamos como nação nem nossa língua sequer existia nós não nos chamamos Manuel nós não vivemos em Niterói nós não temos nada com essa briga nós não somos arianos nós não somos drávidas porque que agora vamos brigar uns com os outros porque uns adotaram o yoga dravídico e outros adotaram o yoga ariano e aí surgiu a necessidade do código de ética esse que nós conhecemos esse que é tido como tal vamos analisar isso então revendo nós já demos algumas pinceladas sobre esse assunto ultimamente mas agora vamos dar uma pincelada mesmo daquelas para conhecer profundamente o assunto nós temos uma coisa chamada yama yama literalmente significa domínio não confundir com ayama que significa expansão prana ayama expansão da bioenergia aqui é só yama domínio por que domínio porque estas cinco primeiras normas em todas elas você pode colocar o não na frente então são normas restritivas chamamos de proscrições éticas por que proscrição porque é proscrito isso é proscrito isso não se faz então não agredir eu vou por de cima para baixo fica mais didático eu ia por de baixo para cima porque vem yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi mas vamos por de cima para baixo porque hoje nós só vamos tratar disso mesmo então primeiro yamas ahimsa satya a parigraha a parigraha um dois três quatro cinco em alguns textos bramatiari aparece antes noutros aparece depois ahimsa ahimsa significa agredir a é a partícula negativa note que essa partícula negativa do sânscrito depois foi herdada pelo grego pelo latim e chegou a nós ahimsa não agressão não agredir aqui está escrito não agredir não agredir fisicamente não está escrito fisicamente não não está onde acha então quer dizer que a amplitude é maior não é é não agredir não agredir por atos não agredir por palavras não agredir por pensamentos não agredir não agredir mas eu não agredi o fulano eu só xinguei é bom não agrediu com bofetada mas agrediu suas palavras agrediram satya não mentir não vai dar não vou nem considerar não vou nem analisar o não mentir porque isso é tão óbvio que não precisa mas tem uma coisa que no não mentir que eu acho que precisa sim de uma consideração porque muita gente acha que que mentir é dizer uma mentira. Mas você já pensou que mentir pode ser você se comprometer a fazer uma determinada coisa e chegar na hora e não fazer? A pessoa está contando com você. Por exemplo, você diz, olha, conte comigo, hein? Eu vou comparecer tal dia, tal hora, em tal local e vou levar meus amigos para ajudar. E chega na hora você não comparece e não leva os amigos. Eu vou levar X livros para distribuição no evento e na hora não leva. Falha. Então, eu acho que eu encaixaria no sátia, porque se disse que vai fazer, tem que fazer. E aí não adianta ver com nenhuma desculpa. Mas eu quebrei o pé, azar. Já inventaram muleta. Tinha que dar um jeito, tinha que fazer. Você falou que vai, tem que ir. Nem que o mundo caia na sua cabeça, tem que ir. Disse que vai fazer um curso, o colega reserva a sua vaga, você não aparece. Olha o prejuízo. Ele não inscreveu outra pessoa porque você deu a sua palavra. Ele guardou, ele confiou em você, guardou o lugar. Outra pessoa queria fazer o curso, ele disse, não pode. Esse lugar aqui é do meu amigo, que disse que vai fazer o curso. E você não aparece. Eu colocaria isso em sátia. Mas eu não roubei um objeto. É, não roubou objeto. Mas ali não está dizendo não roubar objeto. Ali está escrito não roubar. É de largo senso. Então, se você roubar uma ideia, é um ladrão. Se você copiar um texto e não puser entre aspas e não disser quem é o autor, roubou o texto. É ladrão. Alguém teve uma ideia de um produto, você saiu correndo na frente e fez antes e apresentou antes. É ladrão. Mas ninguém vai saber. Você vai. Ninguém vai saber, mas você vai saber. A parigraha não cobiça. Eu poria, para tirar esse não, eu colocaria aqui desapego. Mas é que eu não posso. Aqui é yama. Então, é importante que tenha esse não antes, para nos lembrarmos de que esta primeira parte é baseada em não fazer alguma coisa. A segunda parte, que são os niyamas, e esses são prescrições, são recomendações, são observâncias. Fazer alguma coisa, observar alguma coisa. Mas isso de ser desapegado é uma benção. Eu já contei para vocês várias histórias de baterem no nosso carro. Contei um monte de histórias. Mas nós temos uma nova, que é agora, da semana passada. Eu estava no carro com o Johnny e com o Gaúcho. E um cara que estava aqui na Consolação, tem duas pistas, onde está escrito que é só para entrar. Ainda está escrito assim, só. E depois a rua faz assim. Esta pista vem para cá, esta aqui também. E eu estava aqui. E este cidadão resolveu que vinha para cá. E bateu. E aí, os meninos devem ter ficado meio impressionados, porque... Eu disse, aí bateram na gente. E fui em frente. Fui embora. E o cara que bateu deve ter dito, olha só, o cara nem viu. Mas, pense bem, em termos de custo-benefício. Ia ter que parar. Ia custar um certo estresse. Talvez o outro não fosse educado. Ele ia dizer que a culpa era minha. Eu sabia que a culpa era dele. Isso não ia dar certo. Na pior das hipóteses, eu diria, então tá, cada um fica com o seu prejuízo. Então, por que eu vou parar? Se cada um fica com o seu prejuízo, para que eu vou parar? Para perder o meu tempo? Ainda corri o risco dele dizer, não, não, você paga o meu. Mas, um dia, alguém me contou que em determinado país, quando as pessoas batiam, um olhava para o outro e dizia, desculpe, ia embora. Foi um carro batido. Eu era menino quando me contaram essa história, mas na juventude a gente absorve muito bem as informações. E eu pensei, que coisa legal isso, hein? Porque eu me envergonhava, às vezes, de algum tio, algum amigo, algum parente, que descia do carro e fazia um escândalo. E gritava. E eu dizia, que vergonha isso. E eu pensei, naquela época, se um dia eu tiver um carro, eu vou tentar fazer isso. E foi a primeira vez que eu consegui. Eu fiquei super feliz. E o brahmacharya? Não há... Aqui, como é que eu vou pôr não? O brahmacharya é um mandamento de celibato. Quase uma castidade. Eu diria castidade nos atos sexuais. Como assim? Castidade nos atos sexuais. Normalmente, no cristianismo, castidade é não ter atos sexuais. No entanto, a palavra casto significa puro. Se o sexo não é impuro, eu, a menos que você seja, né? A pessoa que faz, você pode comer feito um porco. Então, comer não é uma coisa pura, não é uma coisa limpa. Comer é uma coisa suja. Porque você come feito um porco, se suja todo, mastiga de boca aberta, fala e vai cuspindo quando fala. Então, não é a coisa em si, é a pessoa que faz. Então, se para nós a sexualidade é uma coisa limpa, nós podíamos perfeitamente propor castidade nos atos sexuais. Pureza nos atos sexuais. Mas eu preciso do não. Então, eu gostei muito de uma frase que eu li num livro de yoga quando eu era criança. Não abastardar o sexo. Olha que bonito. Não abastardar o sexo. Não tornar a coisa ruim. Bastarda. Gostei da frase. Então, estes são os primeiros mandamentos que, por ter este não aqui, se caracterizam por ser mandamentos relativos ao comportamento com outra pessoa. Então, se eu não vou agredir, eu não vou agredir alguém. Eu não posso simplesmente não agredir. Mas não tem ninguém no planeta. Eu estou morando sozinho no planeta Terra. Não tem como eu não agredir. Se eu digo não agredir, é não agredir alguma pessoa, algum animal, alguma coisa. Não mentir. Não mentir para alguém. Não roubar. Não roubar as coisas de alguém. E por aí vai. Então, são mandamentos que se referem à vida em sociedade, que se referem ao comportamento com terceiros. Depois vem os niyamas. Que são outros cinco. Estes referem-se ao comportamento consigo próprio. A ética consigo mesmo. Então, nós temos... Qual é o primeiro aqui? Santosha. Não. Xautia. Esse S aqui tem um som meio de SH. Então, ele pode ser escrito com S ou com SH. O sânscrito tem três S. Um é o S de Asana. Que é o S... Por exemplo, o S do espanhol. Que é sempre com um som, para nós, de dois S. Tem um outro que é sempre chiado, que é o nosso CH. E tem um terceiro que eu nunca entendi. Os indianos já me explicaram. Professores de sânscrito me explicaram. E depois eu descobri que nem eles entendiam bem como era aquele terceiro S. Porque ele é um S levemente chiado. E que, dependendo da região da Índia, de onde provier o falante, ele vai pronunciar mais para S ou mais para SH. Então, é esse caso aqui. Xautia. Santosha. Ou Santosha. Você pode escrever com A ou sem o A. Tapas. Que você também pode encontrar com H. Tapas. Eu prefiro com S. Depois, nós temos Suá. De Suástia. De Suami. De Suara. Alto. Seu próprio. Svadyaya. E Ixvara. I. Olha o acento ali. Tem duas letras. Ixvara. Pra. Nidhana. Estes cinco referem-se a você mesmo. Então, xautia. Limpeza. Higiene. Higiene. Sua. Ah, mas eu tomo banho todo dia. Não é só isso. É a limpeza do corpo por fora e por dentro. Então, são os crias. São as atividades de purificação das mucosas. Mas não é só o corpo. É também o emocional. É também a mente. O que adianta você ser super limpinho, tomar banho, escovar dente, fazer dout? E todos os crias, já estou limpíssimo. E aí, você sente uma emoção pesada, viscosa. É óbvio que aquilo vai lançar na corrente sanguínea uma quantidade de adrenalina, de outras toxinas endógenas, que aquilo vai sujar tudo outra vez. Então, não adianta nada a pessoa ser vegetariana há dez anos e ter emoções pesadas. Quais são as emoções pesadas? Todo mundo sabe. Não precisa nem dizer. Então, limpeza. Santosha. Alegria, felicidade, contentamento, satisfação. Olha que interessante. Você poder extrair satisfação de todas as coisas. Às vezes, eu estou um pouco macambúzio e alguém me pergunta, está triste? E eu respondo, estou muito feliz. Mas o que tem uma coisa com a outra? É que o contrário de feliz é infeliz. Eu não estou infeliz. O oposto de triste é alegre. Eu não estou alegre. Então, naquele momento, eu não estou alegre, mas eu continuo sendo feliz. Porque é a observância do Santosha. E note uma outra curiosidade. Santosha. Felicidade, alegria, contentamento, satisfação, está exatamente antes de tapar ou tapaz. Que, cujo mandamento, muitas vezes é traduzido como austeridade. Outras vezes é até pior, é traduzido como mortificação. São práticas do yoga clássico, que é um yoga patriarcal, é um yoga mais brahmacharya. E, dependendo do indivíduo, há práticas que são muito fortes para que ele domine o seu corpo, os seus instintos. Como usar um silício, por exemplo. Mas isso existe no yoga? É. No yoga, não. Mas num determinado tipo de yoga, sim. Num determinado período histórico, sim. No livro do Sivananda. Sivananda é um bom exemplo deste S. Porque ele escreveu sempre, escreveu sempre, morreu, né? Ele sempre escreveu com um S simples. Mas quando você escuta, alguns indianos lá, no norte da Índia, que ele viveu no norte, né? Então, alguns indianos lá do norte pronunciam Sivananda. Outros pronunciam Sivananda. Outros pronunciam Sivananda. Afinal, como é que se pronuncia? Um dia, nós fizemos essa pergunta, nós guris, fizemos essa pergunta ao nosso professor de latim. Afinal, professor, como é que se pronuncia? É César ou é César? E ele disse, talvez seja César. Sim, mas você é o professor. Afinal, como é que pronunciavam? Ele disse, ninguém sabe. Os latinos não deixaram discos. E o mesmo se aplica ao sânscrito. Os indianos não deixaram discos gravados. Ninguém sabe como era a pronúncia realmente. Sabe-se através, supõe-se, deduz-se através da pronúncia de determinados grupos que continuaram estudando e que continuaram falando o sânscrito, não no dia a dia, mas nos círculos mais eruditos. Por exemplo, o latim continuou sendo falado até muito pouco tempo atrás nos círculos eruditos, círculos acadêmicos, tratados de medicina, tratados de direito. Aquilo tudo era em latim. E uma pessoa culta, quando ia falar, falava em latim. Não com seus familiares, não com o açougueiro ali da esquina, mas quando ele ia debater um assunto filosófico ou científico, um assunto acadêmico, era em latim. Até porque era uma língua universal, ou seja, podia ser um italiano ou um francês, podia ser um inglês ou um alemão. Naquela hora, todos falavam latim. Então, havia um diálogo, havia um entendimento entre eles. E o sânscrito, até hoje, o latim caiu. Hoje, já ninguém mais fala latim. Mesmo quando você estuda direito, que é a profissão mais afeita, mais próxima ao latim, ainda assim, eu vejo tantos advogados pronunciando o latim completamente errado. E falar nem pensar. Mas o sânscrito ainda é falado. Um recenseamento feito na Índia concluiu que há 6 mil pessoas que falam sânscrito na Índia, embora seja uma língua morta. Eles até pensaram em tirar esse nome. Não chamar mais de língua morta, porque ela está viva, tem gente falando. Mas era muito trabalhoso mudar a consideração, mudar a classificação, e ela continua sendo chamada de língua morta. Mas o fato é que, se um italiano fala latim, ele vai pronunciar de um jeito. Se um português fala latim, ele vai pronunciar de outro jeito. E se um francês fala latim, ele vai pronunciar de outro jeito. Veja, por exemplo, o caso da palavra amém. Você assistindo nos filmes, você observa que às vezes um padre termina uma oração e diz Amém. Mas dali a pouco, um outro filme, outro padre termina e diz Amém. E você diz Ele está chamando algum homem? Amém. Não, não. É o sotaque. E não adianta, porque sotaque nós temos. Não adianta, sempre teremos. E cada país pronuncia o latim ou o sânscrito de uma maneira diferente. Mas o Sivananda, que eu prefiro escrever com SH, vou dizer por quê. Porque Siva, em sânscrito, é costureiro. E Ananda é bem-aventurança. Então, se eu pronunciar mal, o Sivananda, o cara que alcançou a bem-aventurança através de um costureiro, não fica bem. Mas, se eu disser Siva, Sivananda, ah, bom, alcançou a bem-aventurança através de Siva. Então, eu prefiro escrever mesmo com SH. Mas, como lá todo mundo sabia a que se referia, muitas vezes, inclusive, porque esse S leva um assentinho ali para chiá-lo. Outras vezes, simplesmente, porque eles não dão a mínima importância à escrita transliterada para alfabeto latino. Afinal, isso não é da cultura deles. Quantas vezes, na Índia, eu agarrei um texto escrito todo em Devanagri e disse, meu amigo, eu não consigo ler isto. Você não tem isso aqui em alfabeto latino? E ele olhava para mim, em inglês? Ele disse, não, em sânscrito, mas em alfabeto latino. E essa, e essa, em inglês? Ele chama de, em inglês, escrever em inglês quando utiliza alfabeto latino. Então, isto aqui estaria escrito em inglês. Mas, na verdade, não é isto, é sânscrito. E há uma certa depreciação desta escrita, porque não é a escrita original deles. Então, se isto está escrito assim ou assado, não tem importância. O importante é que, na letra sânscrita, isto aqui tem este som. Mas, por que eu estou falando no Shevananda? Porque ele escreveu um livro intitulado Nada Yoga e Cria Yoga... Não, é Nada Yoga, Cria Yoga e Tantra Yoga. Tantra Yoga, Nada Yoga e Cria Yoga. Na verdade, três livros. Mas, como são três livros muito pequenos, os três foram unidos e, ainda assim, o volume era muito pequeno. E esse livro foi traduzido e publicado pela editorial Kier, de Buenos Aires. Eu tenho o de Buenos Aires e tenho o da Índia, que eu trouxe de lá. E Sivananda declara que tapas tem várias interpretações, porque se o praticante é do tipo bruto, do tipo meio animal, ele precisa da mortificação para ser sacudido, para perceber que algo está acontecendo. Mas, se é uma pessoa mais evoluída, já não precisa do sofrimento, não precisa evoluir pela dor. E, se é uma pessoa realmente sensível, realmente evoluída, tapas não é nem mortificação e nem mesmo austeridade. E, me baseando em tudo que eu estudei, porque eu estudei lá, no Sivananda, durante esses 24 anos, eu sempre fui lá no Sivananda Shrama. A primeira vez foi a mais intensa, porque eu fiquei morando lá e não tinha amigos. Eu fui sozinho a primeira vez e fiquei lá uma eternidade. Depois, voltei todos os anos. O Charles foi um ano comigo. E, na escola do Sivananda, nós observávamos muitas coisas e eu cheguei à conclusão de que nós podemos chamar tapas de autossuperação. Antes tinha um hífen, eu acho que agora tem dois S's. Com a nova ortografia. Autossuperação. Ah, isso é bem melhor do que mortificação. Bem melhor do que austeridade. Mas note que mesmo aqueles que traduzem como austeridade, a austeridade está ao lado de alegria. Ou seja, o fato de você praticar austeridades não faz com que você tenha que ser forçosamente uma pessoa emburrada de cara feia o tempo todo. Você tem que estar alegre, satisfeito, contente. Depois, nós temos o fator tapas para pessoas como nós. Pessoas que não só são mais educadas, eu quero crer, mais sensíveis, mas também são de linhagem shakta, que é uma linhagem libertária, é uma linhagem mais sensorial. E Sivananda, naquele livro, Tantra Yoga, Nada Yoga e Cria Yoga, explica que para essas pessoas, tapas pode ser assim. Ah, eu não vou fazer asana hoje não. Estou meio cansado, meio com preguiça. Tapas, vou fazer asana. Então, note que é bem diferente de estar enfiando ferros no seu corpo, agulhas na sua língua, ou qualquer coisa do gênero. Tapas aqui é autossuperação. Eu não queria, mas eu vou lá fazer, eu sei que esse negócio é legal, vou fazer, deixa de preguiça. Ou eu vou falar mal daquele cara ali. Você já viu como esse cara é feio? Tapas, na hora que começa, você já viu como esse cara é forte? Pronto, você se supera, você ia dizer uma coisa feia, mas em tempo lembrou-se de tapas e sublima. Afinal, qualquer pessoa tem alguma coisa boa que você possa mencionar. E se nada tem de bom, cale a boca, não precisa falar nada. Os textos, quase todos eles muito influenciados hoje pelo Vedanta, traduzem como estudo dos textos sagrados. E agora eu pergunto, onde é que está escrito textos ou sagrados? Será que é Yahya? Está escrito autoestudo, estudar-se a si mesmo, fazer autoanálise. Então, autoestudo. E os caras com tendências religiosas, claro que jogam o praticante a ler textos sagrados. Não tem nada a ver. Eu conheço pessoas que se propuseram a ensinar sânscrito apenas para fazer doutrinação de religiões ou de filosofias indianas. Em 1971, eu encasquetei que eu queria aprender japonês. E aí, chamei, contratei uma professora. Lá, morava no Rio, nessa época. E a professora entrou e disse, o que é aqui? Eu disse, isso aqui é uma escola de yoga. Ah, aí ela sentou comigo e disse, olha... Aí disse o nome da religião, não vou dizer aqui para não ser mal educado. Ela disse o nome da religião dela e disse, é muito melhor que yoga. E aí eu disse, quanto eu lhe devo? Não, não, paga no final. Eu disse, pois é, já chegou no final. Quanto eu lhe devo? Não, mas eu não dei o curso, não dei a aula. Ele disse, nem vai dar. Nem vai dar. Você está dentro da minha casa, eu sou professor de yoga, estou na escola de yoga, e você vem dizer que outra coisa é melhor que isto? Você disse, então você vai me doutrinar para a sua religião? Obrigado, não quero, eu queria aprender língua. E eu fiquei tão em possesso com aquilo que eu desisti. Não contratei a segunda. Parei por ali. Só aprendi a primeira palavra. Konichiwa. Foi quando ela entrou, que ela me disse. Na saída, não sei o que ela disse. Yishwara. Yishwara significa senhor. Não é senhor no sentido, o senhor do bom fim. É no sentido de lord, que pode ter um espectro largo. Largo, você pode estar se referindo a um dos lordes da Câmara dos Lordes. Nós recebemos, acho que vocês viram no livro, nesse livro novo, eu publiquei ali uma carta que eu recebi do secretário-geral da ONU, e ele escreveu lá o Lorde de Rose. Virei Lorde. Quando eu for lá, eu quero entrar na Câmara dos Lordes. É meu direito. E é mais ou menos este sentido. Ou seja, você pode aplicar mais para lá ou mais para cá. Pranidhana, diante de, aos pés de. Traduzindo. Yishwara Pranidhana. E eu coloco aqui a autoentrega. Mas, no sentido, fazendo assim uma tradução livre, eu gosto de traduzir Yishwara Pranidhana como seja lá o que Deus quiser. Porque isto é um elemento desestressante muito bom. Você vai chegar atrasado num compromisso. Você fez tudo o que podia. Saiu cedo, conduziu bem, escolheu uma boa rota, mas aí deu uma chuvarada, o trânsito entupiu e você viu que não vai chegar. E começa a se estressar. É muito importante que eu chegue, mas eu não vou chegar. Estou vendo que eu não vou chegar. E agora? E agora? Seja lá o que Deus quiser. Yishwara Pranidhana. Qualquer coisa que você sabe que você fez o máximo, não tem solução, o que não tem remédio? Remediado está. Então, e esta frase aqui é o elemento mais desestressante que eu conheço dentro de todo o acervo do Yoga. Seja lá o que Deus quiser. Yishwara Pranidhana. E estes três são interessantes porque auto-superação, auto-estudo e auto-entrega. São traduções livres, obviamente. Este aqui não. Este aqui é uma tradução praticamente literal. Mas os outros têm uma tradução mais assim. Porque aqui teria que ser colocando diante de, aos pés de Yishwara. Aí você também tem que saber qual é o seu Yishwara. Na filosofia hindu e nas religiões indianas, de linha hindu, você tem um Yishwara, que equivale mais ou menos ao santo padroeiro. Então, por exemplo, qual é o seu santo? O meu santo é São Jorge. E o seu? O meu é Nossa Senhora. Então, esse seria o Yishwara, que é aquele arquétipo. Quem é religioso leva para o lado da religião. Quem não é religioso leva para o lado da filosofia. E pronto, aqui estão os dez mandamentos. Cinco para não fazer em consideração ao outro, já que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Então, é preciso que você se restringe um pouco. E cinco outros mandamentos que são com relação a você mesmo. Então, estas coisas, alegria, higiene, limpeza, purificação orgânica e não só. Tudo isto aqui é relativo ao indivíduo consigo mesmo. Agora, isto, repito o que eu disse antes, isto aqui é do yoga clássico, não é o nosso. Mas se não é o nosso, por que nós estudamos isso? Porque é histórico. Isto aqui faz parte da história do yoga. É o texto mais antigo de yoga, estritamente de yoga. Não é uma upanishad que fale de yoga. Não, é um texto de yoga. É um yoga sutra. É só yoga. Ele é específico de yoga. E é um texto que, historicamente, tem muita importância, porque Patanjali, seu autor, codificou o yoga. Ele sistematizou o yoga clássico. Quando alguém perguntar, e quem é o codificador do yoga? Antes de responder, você peça por um enunciado mais correto. Então, você diz assim, você quer saber de qual yoga? Do yoga clássico? Sim, claro. Não, claro não. Porque o yoga pré-clássico não foi ele que codificou. E o yoga medieval ninguém codificou até agora. Amanhã pode aparecer alguém que se dê ao trabalho. Mas, até agora, o yoga medieval não está codificado. Então, você quer saber o codificador do yoga clássico e não do yoga. O yoga seria abrangendo tudo. Pré-clássico, clássico medieval e contemporâneo. Não, isso não existiu. Então, quem foi o codificador do yoga clássico? Ah, foi Patanjali. E, ao codificar o yoga clássico, ele se tornou uma figura historicamente muito importante. Por isso, nós o estudamos. Não é a nossa linha, mas é cultura geral. E a nossa ética? Bom, a nossa é diferente desta. Porque nós não precisamos dizer aos nossos, ó, não dê um soco no seu colega, por favor. Nós não precisamos dizer não agrida. Nós não precisamos dizer não xingue o seu colega. Não, aqui ninguém faz isso. Então, esse é um mandamento para nós desnecessário. Há vários destes mandamentos que, para nós, são desnecessários. E há o brahmacharya. E como nós somos de linhagem tântrica, o brahmacharya com o tantra fica meio complicado. A gente tem que reanalisar o tempo todo, estudando uma linguagem que possa ser interpretada e aceita por ambas as linhas. A nossa linhagem tem outras propostas. Mas, em compensação, nós somos muito mais exigentes e abrangentes em termos de ética. Porque nós já contamos, já contei isso para vocês, que eu percebi um dia com a Jaya, quando ela estava solta no aeroporto, que uma pessoa ficou muito preocupada. Eu disse, moço, moço, o seu cachorro vai fugir. E eu disse, não, fique tranquilo, não foge não. Aí veio outro, moço, moço, o seu cachorro vai brigar com aquele outro ali. Eu disse, não, não vai não, pode ficar tranquilo. E aí caiu a ficha. Por que a Jaya é tão livre? Por que ela pode andar sem guia, solta, na Avenida Paulista, na Oscar Freire, no Rio de Janeiro, no Leblon, na praia? Por que eu vou para todo lado com ela e ela pode ter essa liberdade extraordinária que nenhum outro cão tem? Os cães vivem presos, então eles não têm autoestima, nem desenvolvem o cérebro, não desenvolvem a inteligência, porque quando vai preso numa coleira, eu vou para onde me levarem, não preciso me preocupar com nada. Aliás, eu não posso nem cheirar o chão para depois poder voltar para casa, porque não me deixam, se eu for abaixar a cabeça, todo treinador diz, não deixe o cachorro cheirar o chão. Ele tem que confiar na sua condução. Então, tá, mas aí não desenvolvem inteligência, nem autoestima. E a Jaya, sendo solta, ela decide, ela tem o poder de decisão, ela decide que ela quer ir ali, ela vai lá. Olha lá, tem um cachorrinho ali, ela vai lá e, oi, tudo bem? Cheira aqui, cheira ali. Agora eu quero fazer xixi. Ela faz. Não tem ninguém puxando. Na hora que ela quer, ela faz. E ela decide, ela tem o poder de decisão. E pode usufruir desse princípio de liberdade que nos fundamenta. Esse princípio de liberdade pelo qual nós sempre pugnamos tanto, e alguns de nós sofreram tanto por acreditar na liberdade. E ela, a Jaya, minha cachorrinha, ela desfruta, ela usufrui dessa liberdade. E aí eu percebi que é isso, que essa liberdade que ela tem, é graças à educação dela. É graças à disciplina. Então, o que é que lhe concede tanta liberdade? É a sua disciplina. Porque se eu disser, vem, onde quer que ela esteja, ela vem. E isto transferido para nós é super interessante. É super ilustrativo, porque se nós queremos ter mais liberdade, nós temos que ter mais disciplina. E isto foi o que eu observei na Índia em todas as viagens. Nós temos muito mais disciplina do que os monges dos mosteiros dos Himalayas. Muito mais do que os monges orientais. E é graças a essa disciplina que nós temos e que nós gostamos. Se não gostássemos, nós estaríamos aqui. Há tantas escolas de yoga por aí que não impõem disciplina alguma. Por que vocês não estão lá? É muito mais fácil, pode fazer qualquer coisa. Praticamente todos fumam, bebem, comem carnes. É liberdade total, fazer o que quiser. É, liberdade em termos. No nosso caso, nós temos uma liberdade profunda, uma liberdade intrínseca, graças à nossa disciplina, ao nosso senso de disciplina e de hierarquia. Então, essa disciplina muito maior que nós temos nos sugere recomendações éticas muito mais sérias também. Que foi o caso que eu pincelei, que quando você dá a palavra, você tem que cumprir. Por exemplo, onde é que está escrito aqui que tem que ser honesto? Não, não está escrito. Mas no nosso juramento está. Honestidade. O texto original dizia uma honestidade fundamentalista. Eu tive que trocar porque algumas pessoas implicaram com a palavra fundamentalista. Eu digo, sim, mas nós, nesse aspecto, somos. Ou seja, nós somos xiítas em termos de honestidade. É, mas a palavra não é bem-vinda, não é bem-lida, não é bem-quista. Então, virou obstinada, em vez de fundamentalista. Mas este é um princípio nosso. Conversando com vários instrutores sobre isso, todos me disseram a mesma coisa. Nós fazemos negócios uns com os outros sem assinar papel. E nunca ninguém deixou de pagar. Isto é uma característica nossa. Faz parte da nossa ética. E não só isso. Se tivéssemos tempo, ou seja, a noite toda, nós poderíamos abordar aqui todas as minúcias, todas as filigranas da nossa ética, que é muito, mas muito mais abrangente que um decálogo. Mas, basicamente, se você quer saber qual é a nossa ética, leia o juramento do método de Rose, que está tudo ali. O livro Ser Forte, essa nova edição, só vai ser distribuída pelas escolas daqui a alguns meses, porque isso é um acordo que nós temos, que quando o livro é lançado, o autor faz alguns lançamentos, algumas noites de autógrafos em várias cidades. Depois disso, é que o livro vai para a filiação. Então, por enquanto, não está tão cedo, não estará nas escolas. Mas, nós vamos ter aqui em São Paulo, já tivemos, essa noite de autógrafos que foi espetacular, e vamos ter, provavelmente, vamos ter no Rio, provavelmente vamos ter em Curitiba, Florianópolis, eu não sei bem por que eu não sei a programação dos cursos. Em 1900 e qualquer coisa, eu descobri que o meu pai me deu uma herança muito legal, ele me deu pressão alta. Então, a minha arma, além do yoga, além da alimentação, porque quando eu chegava no médico, ele tirava a pressão e dizia assim, meu amigo, você tem que parar de fumar, eu não fumo, então tem que parar de beber, eu não bebo, então tem que parar de tomar cafezinho, eu não tomo café. Bom, então tem que parar de comer carne vermelha, eu não como carne nem vermelha, nem branca, nem furta cor. Então, você não pode ter pressão alta. Ah, não, estresse, então você tem que ter menos estresse, eu não tenho estresse nenhum. Eu acordo a hora que eu quero, trabalho a hora que eu quero, no meio do trabalho, se eu quiser, eu tiro uma soneca, eu não tenho nenhum estresse, nenhum estresse. Eu acho que eu sou uma das pessoas que tem menos estresse na face da Terra. Então, só tem uma explicação, é genético. Seu pai tinha pressão alta? Tinha. Então, já que ele não pôde me dar uma herança de grana, ele me deu uma herança de pressão. E aí, eu criei um dispositivo muito legal para não, realmente, não ter estresse algum. É que eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer amanhã. Se você me perguntar, e esse fim de semana? Não sei. Vai viajar? Não sei. Que horas fecha a escola? Não sei. Não sei de nada. Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Vai perguntar para quem souber. Então, quando bate, assim, uma sexta-feira, a secretária me diz, olha, mestre, está aqui sua passagem, já fiz o check-in, você vai para tal cidade. Aí, eu pego a mala, que está sempre pronta, e vou para o aeroporto. Tudo que eu tenho está duplicado dentro da mala. Naquela mala, eu tenho cerca de 800 itens, porque é o meu kit sobrevivência. Se um dia eu tiver que ficar preso num país, eu tenho tudo ali naquela malinha de cabine. Como aconteceu, de fato, quando eu ia de Paris para dar um curso em Portugal, e depois na Itália, e depois, se não me engano, na Espanha, aquele bendito vulcão resolveu impedir todos os voos na Europa. Opa, uuuh, raios, não tem problema. Minha malinha, eu tenho tudo dentro da malinha. Aí, pego a mala e vou viajar. Aí, chego na determinada cidade ou país, chego lá e pergunto, e eu vou fazer o que aqui? O que eu vou fazer? Ah, você tem lançamento de livro tal dia, você tem que dar tal curso. Eu vou saber o tema do curso, praticamente, algumas vezes dentro da sala. Depois que eu entro na sala, eu pergunto, qual é o curso? Então, isso é muito bom para mim. Eu vivo numa tranquilidade espetacular. Por isso, eu não sei qual vai ser a próxima cidade na qual nós vamos ter o lançamento do Quando é Preciso Ser Forte, 42ª edição. Quero lembrar que houve um erro. Em Portugal, saiu uma 42ª, mas foi erro. Era a 41ª. Eu assumo a culpa. Eu não expliquei. É que nós já tínhamos preparado, estávamos preparando a 42ª e enviamos os arquivos para fazer o livro lá. E nos arquivos estava a 42ª. Então, falha é nostra. Não foi falha deles, foi falha é nostra. E ficaram duas 42ª, mas a de lá, na verdade, é a 41ª. Esta é a 42ª. Em língua portuguesa, quer dizer, não tivemos 42 edições no Brasil, tivemos 42 edições em português. Algumas no Brasil, algumas em Portugal. Então, por enquanto, quem quiser ter esse livrinho, espero que muita gente queira, vamos ficar atentos às cidades em que houver lançamento. Próximo assunto, temos cinco minutos para ver o próximo assunto. Mestre, você poderia falar um pouquinho sobre o efeito dos conceitos e técnicas da nossa metodologia em uma pessoa que começa a praticar o método hoje? Ui, não dá em cinco minutos. Não dá. Mas, as técnicas e os conceitos de uma pessoa que começa a praticar tem o efeito de uma bomba nuclear. Uma bomba. E já foi designado dessa forma em 1974, quando não se falava ainda em método, quando eu fui dar um curso em Minas Gerais. E as professoras de yoga, todas ficaram em polvorosa e opuseram uma certa resistência, aí eu me reuni com elas, chamei todas. Vamos lá, vamos conversar. O que aconteceu? Vocês não gostaram do que foi ensinado? Gostamos, gostamos. Vocês não acham que isto aqui está documentado, está nos livros clássicos da Índia? Vocês acham que eu inventei alguma coisa? Não, não, não. Não, nós sabemos que você não inventou nada. Mas então por que a resistência? E aí uma senhora, uns 60 anos de idade, já devia ensinar yoga, uns 40. E aí ela me disse, ô De Rose, você tem que compreender a nossa posição. Você chega aqui na nossa terra e vem ensinar uma bomba. Você soltou uma bomba na cabeça da gente. Nós não temos condições de assimilar isso? E aquilo eu nunca mais esqueci. Uma bomba. Então, eu sempre me refiro ao nosso trabalho um pouco dessa forma. É uma bomba nuclear. Muda o karma, muda o corpo, muda os órgãos internos, muda o emocional, muda o pensamento, muda a educação, muda a sexualidade, a libido, muda o senso de liberdade, muda a cultura, muda a politesse, muda tudo. Muda tudo. Muda a profissão, muda tudo. A maneira como a pessoa pratica esportes, a maneira como ela conduz as relações afetivas, a maneira como ela briga ou deixa de brigar com um desconhecido, ou com um parente, ou com um cônjuge, muda tudo. Muda tudo. É uma revolução comportamental. É uma coisa extraordinária. E várias pessoas têm colocado depoimentos espontâneos, tanto no blog, quanto no Facebook. Outras mandam cartinhas sempre falando sobre isso. E neste livro há uma porção de cartas, no final, que são cartas escritas pelos pais dos nossos alunos. Tudo isso aqui são cartas que foram escritas, dos milhões de cartas. Imagina que são 50 anos dando aula, a quantidade de material que já nos enviaram. E essas foram de um período específico. São quase todas no mesmo momento ali. E algumas manuscritas, outras digitadas, outras batidas à máquina. E de mães, de pais, quase sempre mães e pais, às vezes irmãos, contando, dizendo a sua visão, agradecendo e dizendo o que aconteceu, como a vida do seu filho, do seu irmão, como mudou, e como mudou a família, como mudou tudo dentro de casa, mudou para melhor, é claro. Era legal vocês lerem essas cartinhas aqui. Elas dizem muito a respeito das mudanças para melhor ocorridas na vida do praticante. Muitos desses aqui se tornaram instrutores, inclusive, os pais dizendo, quando meu filho se tornou instrutor, eu não fui a favor, eu queria que ele fosse engenheiro. mas depois eu percebi que era muito melhor ele seguir essa carreira que era mais saudável, ele estava mais feliz, mais realizado, melhorou como pessoa, emagreceu, não brigou mais em casa, se era jovem, ele nunca mais bebeu, coisas assim, bonitas. Então, são algumas das coisas que acontecem. E uma coisa que eu gostaria que vocês me ajudassem a observar, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, como as pessoas vão ficando mais bonitas, mais bonitas, mais bonitas, mais bonitas com o método. E que observassem uma outra coisa, quando uma pessoa começa a ficar feia, ela está prestes a sair, ela já está com um pezinho do lado de fora, ela já está no tregrégora. Então, se um colega ou aluno ou instrutor, se um colega começar a ficar feio, começou a ficar feio, começou a ficar feio, vai lá e dá atenção para ele, ele já está em vias de sair. Porque a egrégora do método é uma egrégora de beleza e saúde, entre outras coisas. É uma egrégora que induz a harmonia, portanto, a estética, portanto, a plasticidade. nós valorizamos muito isso. A escultura corporal por fora, quer dizer, musculatura e tal, e por dentro. Então, quando a pessoa começa a não dar mais importância para isso, já não liga mais para a aparência pessoal, não sei o que, isso é muita vaidade, está com um pezinho numa outra filosofia que é exatamente oposta à nossa, que é a filosofia que diz que o lado de fora é ilusório, que o lado de fora é só vaidade, que isso tudo é ego, que não sei o que, já está indo para outra filosofia, que não é a nossa. E depois, você presta atenção nisso e vai me dizer se é verdade ou não é. Se esse não é um parâmetro muito importante, a pessoa começou a ficar feia, dali a pouco ela sai. Ou então, ela sai e um dia você encontra na rua e não reconhece. Meu Deus, esse tribufu era o quê? Era minha amiga, minha colega, mas ela era tão bonita quando estava praticando. O que aconteceu? Mudou de canal. Então, não é só o que acontece quando ela entra, mas o que acontece quando ela não se identifica mais, não está dentro dessa linha de identificação com os nossos valores. E, para terminar, algumas vezes eu já mencionei isso, mas acho que é bom sempre repetir um pouquinho, é que o tratamento mestre, eu sei que entre nós é por carinho. Nós falamos isso com sentimento carinhoso. Mas lá fora, as pessoas têm outra visão dessa palavra. Tudo é questão de interpretação. e eu gostaria que vocês fora não usassem esse termo. Vai falar com papai, mamãe, com colega de trabalho, com desconhecido, não use o termo mestre que tem outra interpretação. Lá fora tem outra conotação, que não é a nossa. Eu me lembro que um dia alguém falou qualquer coisa disso com a Fernanda e ela disse não, de forma alguma. Na faculdade, os meus professores eu chamava de professor, mas se eu tivesse carinho eu chamava de mestre. E eu achei muito legal essa explicação que ela deu. Mestres ela chamava apenas aos professores por quem ela tinha carinho. E é o nosso caso aqui. Eu sinto muito isso em vocês. Não existe nem a distância colocada entre um e outro, nem um endeusamento, mas o pessoal lá fora acha que vocês ficam endeusando esse tal de De Rose. Então, vale a pena não deixar mal entendidos. De acordo com o ambiente ou de acordo com o contexto, a gente tem uma porção de tratamentos possíveis, dependendo do ambiente, dependendo da circunstância. Se foi publicando o livro, foi o escritor, não é o mestre De Rose, é o escritor De Rose. Ah, mas é com relação ao método. Ah, o sistematizador do método. Não precisa dizer mestre De Rose, é o sistematizador. Está no ambiente acadêmico? Ah, bom, então agora vamos usar o doutor Honoris Causa. Está no ambiente de governo, de solenidades, de autoridades, de militares, que valorizam muito a patente, então aí é o comendador. Você tem uma porção de opções. Mestre é sempre, lá fora, é sempre uma conotação estranha. Até eu, quando alguém fala mestre, eu já reajo, e pá, não gostei desse negócio aí. Mestre por quê? Não, não, desculpe, é mestre de capoeira. Ah, bom, está bem, então se é capoeira, está bem. O que é isso? Isso é preconceito. Porque o mestre de capoeira, tudo bem. O mestre marceneiro, tudo bem. Mestre de corte e costura, tudo bem. Mestre sala, tudo bem. Mestre cuca, tudo bem. Mestre de cerimônias, tudo bem. Mestre de yoga, desconfiança. Isto se chama preconceito e discriminação. Muito bem, moçada. Agora nós vamos interromper a transmissão para o pessoal de casa ficar com água na boca e querer, na próxima aula, estar aqui para saber o que nós dizemos quando a câmera é desligada. Swastja! Swastja! Obrigada.